Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, a palavra de Deus que vem até nós hoje, nos traz muitas graças, muitas bênçãos, por isso vamos abrir nosso coração, vamos abrir nossa mente. O evangelho de hoje nos traz a seguinte meditação, fala da nossa prática da justiça, como é que nós devemos ser para o outro, o que é que agrada a Deus no que eu faço e pratico na religião. E o texto do evangelho é Mateus capítulo 5, do versículo 20 a 26, o texto diz assim, Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a dos escritos e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio, quer dizer, não mate, porque quem matar deverá responder no tribunal. Eu vos digo, que tratar o seu irmão com raiva, deverá responder também no tribunal. Então muitas vezes a gente pode dizer assim, eu nunca matei, e se sente que nunca pecou, mas a gente pode matar o outro contrariando. A gente pode ferir o outro com a palavra dura e agressiva. Deus nos criou para sermos irmãos uns dos outros. E por causa desse desejo, é que Jesus fala hoje no evangelho, que vem nos ensinar esse novo estilo de vida. Ele diz que não basta dizer, eu nunca matei, eu nunca roubei. É necessário, acima de tudo, arrancar do coração a agressividade. Porque você pode até dizer que nunca matou, nunca roubou. Mas tem um coração agressivo, tem uma tendência, uma índole de enganar o outro. Quer dizer, tem que haver uma verdadeira perfeição. Porque quando a palavra de Deus, o mandamento, vocaliza em cima do quinto mandamento. Por exemplo, não matar. Muita gente pode dizer, graças a Deus, eu estou bem, nunca matei, nunca roubei. Mas ele diz, se a vossa justiça não for maior do que os escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. A justiça tem que ser mais do que perfeita para os seguidores de Jesus. Quer dizer, é necessário, acima de tudo, arrancar do coração toda a agressividade que leva a insultar o nosso próximo. Então, aquele que não mata, cumpre a lei. Claro que cumpre. Mas ainda não se parece com Deus, que respeita e busca o bem de todos. Não basta só colocar a oferta no altar. A primeira atitude é buscar a paz, é buscar a reconciliação. A gente pode muitas vezes fazer coisas bonitas dentro da igreja. Como no caso da oferta, no caso da sua atitude, do cumprimento do seu preceito. Mas, se não houver, e nem nascer no coração essa paz, essa reconciliação, aí de nada se completou. Uma coisa tem que completar a outra. A igreja, os preceitos, a oferta da escola, ela tem que estar ligada com a vida do dia a dia. Nós não podemos separar. Uma coisa, as coisas de Deus e da igreja, e no outro lado, a maldade, a crueldade e a falta, sobretudo, de compreensão e de amor para com o próximo. Quem apresenta a oferta, não resta dúvida, cumpriu a lei da oferenda. Mas, ainda falta caridade, falta o amor para tornar semelhante a Deus. Portanto, gente amiga, Jesus nos ensina a prática da justiça. Uma prática carregada de misericórdia. Ela é a geradora da vida. É a misericórdia. É o bem que se faz. Mas, não podemos viver agindo sempre com atitudes exteriores e o coração longe de Deus. Não se parece com Deus. Por isso, fica bem claro para todos nós. Nós temos que viver a nossa ação em comunhão com Deus. Deixar-se parecido a nossa justiça com a justiça de Deus. Vou pedir que Ele nos abençoe e que durante todo o dia de hoje a gente pense em ser, sobretudo, bem, unir, ser coerente com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente faz. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.